A arena tem projeto para ser construída neste local no Parque de Exposições, no espaço do palco dos shows e para isso algumas árvores devem ser derrubadas. Por conta disso, o prefeito Robson Cantu disse que a saída seria abandonar essa proposta. O ambiente onde me deixar o espaço, eu não posso também sem fazer o manejo que o IAT está exigindo. Sobre a questão ambiental, a chefe do IAT em Pato Branco disse que houve ruído na comunicação, que o projeto não foi rejeitado, só necessita de readequação. Com algumas adequações, conseguiremos fazer esse projeto se adequar à legislação, pois o nosso problema estava sendo aquela área que tem os angicos centenários, que é a parte de cima, e também a área de APP, que tem um córrego na parte de baixo. Então, adequando o projeto, realocando a arena de maneira que não afete nem esses angicos e nem a área de APP, não há problema algum na aprovação. Além da questão ambiental, o prefeito Cantu também afirma que o dinheiro liberado é pouco para a obra e já tem uma alternativa, ampliar o Dolivar Lavarda. Vocês sabem que o valor que foi orçado há dois anos atrás e o valor que subiu o material de construção é grande. Eu não sou irresponsável. Planejamento é o que estamos fazendo em nossa gestão. Pode ter certeza. Se tiver dinheiro, faremos. Se não tiver, vou arrumar o patão, vou colocar mais mil pessoas lá dentro e vamos fazer aquele caldeirão ferver e buscar o tri, trazer libertadores para o Pato Branco. É isso que é o nosso sonho. Na manhã desta sexta-feira, convencei por telefone com o deputado federal Fernando Jacobo, quem liberou os 5 milhões de reais que já estão disponíveis para a obra. Ele confirmou realmente que se o projeto for mudado de local, esse recurso será perdido. Mas ele sim acredita que será mantido no Parque de Exposições de Pato Branco. Quem acredita que a arena sai é o vereador Januário Koslinski. Ele foi o primeiro a solicitar a verba, de acordo com o deputado Jacobo, que disse também que depois o então vice-prefeito Cantu se somou à causa, reforçando o pedido de dinheiro para a arena. O Jacobo falou que se for lá, a verba vai ser, ele vai mandar a verba para fazer lá. Além dos 5 milhões já garantidos? Além. E só começar, ele vai mandar. Ele vai atender o pedido que eu fiz para ele, para todo esse povo de Pato Branco, que esse povo de Pato Branco é um povo esforçado, lutador e merece ter uma arena confortável do jeito que eu pedi. Vai comportar 5 mil cadeiras.